Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Fogo no curaço! Salve meus queridos! Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos! Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal dos Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Pera, eu peguei um base deles. O cara pegou outro base deles. Caralho, deu uma, velho! Deu a mira! Como é que? Headshot! Ha! Bom! Bom de força na B! Pegou os cadáveres. Ai, como eu amo minhas armas! Enemy spotted. Ah, mentira, cara! Vai na janela! Vai na janela aí, vai na janela aí! Headshot! Coimbra, sucesso! Granada de fumaça! Eu nunca uso o nick dele Ah, é o Bucks, cara Ah, é o especial, é o especial Você não tem cargo não, moleque? Cuidado com a bang Oi, peraí, que eu já vou ter que sair rapidinho, que já volto De novo, interesse nele Ai, 48 varandas, fria, velho Vai tomar no cu, velho, os cara tá de fuzil nessa porra, ele tá parado, cara Pra se fuder, mano Ai, pãozinho, tu não vai, tu não vai É, eu ia falar disso agora Pãozinho, minha namorada querendo uma namorada pro... Cuidado com a bang Pronto Aí é foda, aí morri Tem 3A, cara, tem 3A Eu sei, eu sei Tô baitando aqui Então foi um sucesso Nossa, eu tô muito ruim pra pegar isso aí, meu Deus Deme, Daniel, deme Olha a fumaça Cuidado com os seus olhos Olha a fumaça Cuidado com os seus olhos Fogo no buraco Double kill Multi kill Uh, tem muita ruim, mano Fire in the hole Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping Já acessa a descrição sem muita fofoca E já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível E se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games E o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano Esquece, estourado Pelo amor de Deus Isso nem sequer é uma missão Copy that Olha a fumaça Smoking bomb Fire in the hole Headshot A C4 foi plantada Double kill Double kill Bomba na ar Bomba na ar Bomba na ar Bomba Irmã Bomba na ar Bomba na ar M этиila Olha a fumaça Tem meio, viu? Fire in the hole Matei em meio, já, velho Tu tão de vidro Fogo no buraco Tem um frente e baixo do ar Ah mano, eu tenho um corte da base Ah mano Pô, quando é que é a cara É um corte dos caras, os caras que vão ficar da coisa idiota Ela tá falando de vida Nunca pensei que seria tão fácil Mas a volta onde eu tava indo, minha avó apagar o lance Que me mandou no grupo da igreja Não acontece, não acontece Deixa eu conectar, cara Deixa eu conectar, né Granada de fumaça Cuidado com a bank Toma no cu, mano, você já viu, né Toma no cu, mano, você já viu, né Toma no chute, toma no chute, volta Bota o cara a base aí, ó Cuidado com a bank Não passei No hotel Tem pau, ele tá, meu Deus, cara, ele tá escado Olha, eu tirei 90 dele, né Fire no hall Caralho Tem um em cima do... Tem um lá que eu acho que você vai matar ele Ele tá em cima do altinho lá Aí, ó Fogo no buraco Ganada de fumaça Toma no kill Não sou nova, não sou nova Tá lá ainda, parado Cuidado com a bank Dois outros, ó Flash bomb Flavão Fala sobre o grenade Filho, né Na carreira, ó Granada de fumaça Tem um, eu me chamo, eu me chamo na parte de vocês, hein Area clear Caralho, cara, é muito idiota, cara Tá, mano, vem aí, cara Fala aí, aproximando o arco, afinal Fala aí, aproximando o arco, afinal Fala aí Meu Deus, o que é essa? Não, não, vamos esconder, não posso só perder isso aqui. A missão falhou. Opa, meus queridos, está procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Nunca pensei que seria tão fácil. Carnaval! Good job! Bombomba! A-Site, 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 A-Site. Passou a um granão. Ok. Bomba! Pessoal, vai tomar no cu, tá tudo que idiota, tá na porra da Tubuco C-4, velho. A-Site, clear. Bomba, spotted. Fire in the hall! Granada de fumaça! Bomba posta no ar! A missão foi um sucesso! A-Site! Fire in the hall! Ha! Oh, leão. Leão. Hein? Passa a-passa a minha nota. Fire in the hall! A-Site, o que já tem que bater? O que já tem que bater aqui na perda? O que já tem que bater aqui? A-Site? O que já tem que bater aqui? O que já tem que bater aqui? Cuidado com a Bang! Smoking Grenade! Smoking Grenade! Pula! A janela ai! Vai matar, com certeza! Tem muita mira! Colocou! Double kill! Flash Bomb! Fire in the hole! A missão foi um sucesso! Fire in the hole! Enemies sighted! Fire in the hole! Olha a fumaça! Vencemos! Fogo no buraco! Fire in the hole! Black Hawk! Fire in the hole! Fire in the hole! Cuidado com você! A bomba foi desarmada! Olha! Catapimbas Salve, manio, salve, manio Onde eu compro a low job? Salve, meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas, podem copiar Mas o original só existe um IUPI